Você pode ter uma hipertermia por conta disso, o animal aumenta muito a temperatura. As patinhas podem queimar. Tem um negócio que põe na patinha, chama coxinha. Sempre leva água, tá? É essencial quando a gente vai fazer um passeio que dure pelo menos mais de 20, 30 minutos. Então a gente leva água para o animal, tá? E sempre recolher os dajetos. Isso é educação básica e recolher os dajetos dos animais a gente tem que sempre recolher, tá? Nunca esquecer disso. Até porque pode passar problema para nós mesmos, tá? A gente tem um verme conhecido, a oncilostomose, né? Que é aquele verme que vai passando pela pele. Então se o animal não for vermifugado, ele pode te passar doença também, tá? Então tem que ter cuidado com esse recolhimento dos dajetos. Galazar. Galazar é a doença do mosquito. Aqui é falando um pouquinho do alongamento que a gente fez, tá? Eu vou mostrar mais ou menos como são as imagens. Vamos alongar o cachorro. A gente tem que sempre prezar que esse alongamento é mais para os animais que estão saudáveis, que não têm problemas ortopédicos, tá? Porque animais que têm problema ortopédico, esse alongamento é diferenciado, o exercício é diferenciado, tudo vai ser diferenciado. O recomendado sempre é fazer antes e depois, tá? Mas o primordial é antes, tá? Porque depois você já aqueceu a musculatura, a musculatura em si vai relaxar. Mas é primordial que antes do exercício você faz, tá? Mas se você conseguir em casa fazer antes e depois, é a melhor opção. Essa é aquilo que eu ensinei para membros torácicos. E essa é para os membros pélvicos, tá? Para a gente fazer o alongamento. Aquela outra opção que eu dei, que a gente pode alongar com o animal em pé. Pegar os livrinhos de cachorro que está tomando. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar por aqui ou então pode perguntar.